Se a saudade não doesse assim E nem tão pouco fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odia Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se você precisa escolher Em te amar ou poder Te esquecer Sei que meu coração Pediria Duas vezes você Eita, paixão Eita, paixão Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odia Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Todos meus sonhos são seus Pois comigo você Você sabe que ganhou Eita, paixão Eita, paixão Eita, paixão Eita, paixão Sei que ganhou Sei que meu coração Pediria Duas vezes você Valeu galera Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Seu like E compartilhar Valeu